E a sua opinião? De acordo com o comercial, foi a ideia mais que nos satisfaz. Eu sei que tem muitos presidentes de clube aí, como tem o caso ferroviário, que gostariam de participar. Mas no caso do comercial, foi a atitude mais acertada do presidente da federação. Mesmo porque as condições são difíceis. Para entrar, para participar, só para competir, o nosso objetivo não é esse, não. Se nós entrarmos, era para poder chegar até a final e subir o primeiro divisão. Mas isso não aconteceu, infelizmente, né? Mas esperamos que no próximo ano, aí sim, os clubes se preparam melhor, para que no próximo ano a gente possa competir como torneio da segunda divisão, o campeonato de Aérea. Qual foi o maior obstáculo? Para que realmente o comercial não pudesse, pelo menos, tentar disputar a cerveja. O maior obstáculo é financeiro. Nós tentamos, de toda forma, viabilizar o comercial para que ele pudesse entrar no campeonato. Não foi possível. Tentamos no poder público e tentamos na iniciativa privada. Então, o maior obstáculo mesmo foi o dinheiro, o financeiro. Para nós, o maior obstáculo foi isso aí. Marcelo, fica um pouco de frustração pelo fato de o torcedor campo-maiorense, o comercial, desde o vice-campeonato da Série B, na última edição, contra o 4 de julho, ficar ausente de ver jogos da equipe comercial ali na Série B ou na Série A do Campeonato Piauiense. Como gestor, Marcelo, como é que você vê esse momento do futebol piauiense, com a não realização da segunda divisão? Com certeza. O torcedor fica frustrado, é claro, porque ele queria ver seu clube participar. Mas, ao mesmo tempo, aqui, a gente perde a compreensão. Para que eles entendam que futebol não se faz assim de uma hora para a outra. Futebol não se faz assim de uma hora para a outra. Não só em nível de Piauien, como em nível nacional também, certo? Então, é preferível que a gente se prepare melhor, que a gente, como gestor, como você falou, como gestor, para que a gente se programe, para que no futuro próximo a gente possa participar mais com dinheiro em caixa, com o torcedor participando, com tudo isso aí. Se não tiver, dê a participação do torcedor e dê a participação dos empresários e do poder público, fica difícil se participar do campeonato. Obrigado.